Olá, a sessão ordinária que aconteceu nesta quinta-feira teve como tema central a preocupação com o avanço da Covid-19. Os vereadores falaram de muitos temas envolvendo cuidados e também soluções para combater esse avanço. O vereador Marcos Henriques fez um discurso preocupado com a lotação dos ônibus e teme que o país seja conhecido como um caso de fracasso no combate à doença. Em 2020 teve uma narrativa muito tacanha onde se falou da questão da fome em detrimento da vida. Essa narrativa venceu. Venceu e no momento lá atrás que a gente deveria ter feito o isolamento social não foi feito. E hoje a gente está pagando um preço muito alto por isso. Tanto que os números eles são alarmantes e o mundo todo está olhando o país como um país que não soube combater o Covid-19. Então, agora um monte de medidas que remontam a responsabilidade que cada um precisa ter. Já o vereador Tacísio Jardim falou sobre uma campanha por mais pontos de vacinação na cidade que está sendo promovida pelo gabinete dele. Segundo o vereador, é preciso ampliar os locais de vacinação, ter mais divulgação de onde eles estão acontecendo e qual a faixa etária de idade para tomar a vacina. A população está com um problema grande de informação. Estão indo para locais errados. Não estão chegando, às vezes, nos locais onde a vacina ainda está disponível e encontrando filas e mais filas. Então, uma solução para que isso seja sanado de vez é uma ampliação desses locais. Com a distribuição maior de locais de vacinação, a gente tem menos filas e menos aglomeração. E também as opções de veiculação na mídia, através de carros de som, nas comunidades mais carentes, o pessoal que não tem tanto acesso à internet, não tem tanto acesso à tecnologia na palma das suas mãos. Esse pessoal precisa sim e deve ser comunicado, já que eles não têm acesso à internet, que se faça de outra maneira. Seja adesivando ônibus, seja adesivando ponto de ônibus, seja fazendo entradas em TV aberta, avisando a população dos locais de vacinação no seu bairro e, principalmente, fazendo com que essa informação chegue a todos. Então, essa é uma luta que o nosso gabinete está fazendo. Com certeza, a gente vai conseguir melhorias, mais conforto, para que as pessoas tenham mais acesso à vacina e a gente consiga passar com menos dor e menos preocupação esse momento tão ruim que estamos encarando com essa pandemia. Sueli Gonçalves para o Plantão da Câmara. Sueli Gonçalves para o Plantão da Câmara.